Olá, bom dia, meus amigos. Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal ProntoTerapiaRB. Hoje nós vamos mudar de substrato essa matriz linda aqui. E vou também fazer uma poda dela. Aí peço que vocês fiquem do começo até o fim. Quem quer aprender a fazer mudança de substrato, quem quiser aprender a fazer uma poda de formação de copa, porque eu fiz essa poda dela aqui, a última poda, e ela cresceu os galhos mais das laterais. Então, para a planta ficar bonita, o galho do meio tem que ficar mais alto e os outros mais baixo. Aí por isso que eu vou fazer essa poda. Olha o jeito que ela está de flor. Toda florida, planta linda, matriz linda. E vamos para o vídeo. Vou começar a limpar aqui a faca que eu uso. Pega o álcool, bota no papel higiênico aqui, pode ser papel toalha. Aí limpa, que é para tirar todas as sujeiras, para não entrar fundo nos copos, nem contaminar a planta. Limpou bem limpinho. Olha, esse aqui eu não vou cortar, só vou cortar esse aqui, que é para ficar mais baixa. Pronto, aí ela vai ficar com a copa. Esses galhos aqui eu vou fazer enxesto em outra planta. Aqui eu venho e corto essa folha. É melhor do que você arrancar, porque se você arrancar, agride muito a planta. Aí você cortando assim, aí com o tempo elas amarelas e vão e caem. Vou cortar mais aqui embaixo um pouquinho, para ficar perto das gemas de ramificação. Vou cortar esse outro aqui, mais baixo também. Faço o mesmo processo, corto as folhas, porque sem folha é mais rápido para ela ramificar, para ela brotar. E os brotos aqui. Eu acho bom até tirar esses aqui, porque se tirar, ele já tem um lugarzinho de brotar. Aí deixa eu ver qual é que eu vou cortar agora. Só esse daqui. Só esse outro aqui. Aí é que eu tiro as folhas. Aí ela vai ficar com a copa bem feita. Porque o galho estava muito alto. Aí vem com papel higiênico, limpa a seiva. Aí vem com a cola e sela. Cola instantânea. Viscosidade número dois. Que a presa é muito grossa. E a fina é muito fina. Não é boa. Eu uso essa aqui, que é a média. Botar no outro aqui. Tem que selar, porque se você não selar... Porque se não selar... Na hora que você ir regar, ou que chover, entra fungo, água e apodete. Por isso que está seladinha aí. Agora nós vamos para o replantio. Bora, César. Até hoje eu tenho um ajudante aqui, porque a matriz é grande e eu não posso só... Pega ela e entosta bem aqui, assim. Para nós dar as batidinhas para tirar ela do substrato. Bota aqui em cima. Assim, para cá. Deixa eu virar ela. Está virando, rodando. Vamos embora. Bota ela dentro. Para nós puxarmos. Segura só o balde. Agora estou retirando devagarinho. Para ver se ela sai com o torrão. Tira a mão. Pode ir puxando. Bota ela em... Pega bem aí. Ô, beleza, nasceu. Saiu, nasceu com o torrão. Arriba ela, mostra para a cara. Deixa eu ver as raízes embaixo. Olha aí, meus amores. Como é que ela não está de raiz. Nem vai sentir. Eu vou botar no vaso maior. Deixa eu tirar mais. E aí ela... E aí ela... Tem mais espaço. Tem mais espaço. Está arraizada, viu? Arraizada. Senta ela bem aí. Aí eu vou tirar... Estou só ajeitando aqui a câmera para pegar... Agora eu vou tirar aqui nas laterais, que é para pegar... Baixa o barracão. Bota mais para cá. Baixa não. Deixa eu dar uma joia aqui. Deixa eu ver. Está bom. Vamos botar no vaso. O que é a senhora que é aí? Bota ela mais para cá para me alcançar, para tirar um pouco do substrato. Aí eu vou tirar nas laterais aqui o substrato. Porque com certeza ela vai ser levantada um pouco do caldeco dela. Porque ela já está com o substrato aqui no lateral já velho. Aí para pegar o outro substrato. Aí a gente tem que dar uma mexidinha aqui. Para poder tirar. Arriba aí, César. Dá um pouquinho para mim ver. Tirar mais aqui. Aqui não tem nadinha mexer não nas raízes. Porque ela vai passar uma semana sem molhar. Eu vou regar ela daqui uma semana. Roda mais. Com a semana que eu vou molhar ela. Com a raiz aí. É. Quando já tirer tudo. Está bom. Aí bota lá. Agora vem o outro vaso novo. Razão lindo. Bota aí, é? É. Se couber. Fica bem. Tá bom. Olha aqui. O vaso que eu vou dar para ela. Uma bacia linda. Uma taça. É uma taça. Esses furos aqui não estão entupidos não. Não, César. Deve ver que eu acho que está daquele palito. Só está com ele. Está aqui. Está aqui. Está não. Está não. Quatro furos e o grande do meio. Está muito bom. Porque é para escoar a água. Agora me dá o carvão aí. Para me fazer a denagem aqui. Aqui eu venho com o carvão. E boto aqui para fazer a denagem. Vou tirar os pedaços. Maior. Porque se botar muito grande. Quando ela crescer. Que a raiz encostar no carvão. Aí corta as raiz nessas quinas assim. Do carvão. Por isso que a gente bota. Tira os grandes. Deixa só os pequenos. Que está bom. Desse jeito. Botar o maior para não tapar o buraco. Está bom, hein? Está. Agora bota o substrato mais grosseiro. Esse daí é? É. É da Arquimê que eu boto. Uhum. Bota para lá. Bota para lá. Já está bem aqui, hein? Uhum. Agora eu venho com o substrato. Justo. Você não quer substrato? Não. Aí, botei o substrato. Agora é que eu venho com o adubo. Que eu disse para vocês que eu botava mais na hora. Do replantio. Qual é? É aquele. Esse? Que bem aí. É. Agora eu venho com o adubo. O adubo que eu uso aqui para floração. Eu uso no replantio. Como eu disse para vocês. Como é um vaso grande, eu vou botar esse tanto aqui. É o super simples. Que é para floração. Bota por cima do substrato. Aí depois vem com mais substrato. Que é para não queimar as raiz. As raizs não podem encostar no substrato. No adubo. Só no substrato. Agora levanta ela. Bota aí para ver a altura. Eita, meu Deus do céu. Porraço. Não, mas é assim mesmo. Eu tiro só um pouquinho, né? É para botar mais alto. Mais alto? É. Arriba mais. Agora bota. Tem um lado alto aí. Vai ter que fazer desde aqui. Demorra só um pouquinho. Pois é. Bota. Aí centraliza ela bem no meio. Essas raizs aqui vão ficar fora. Porque quando ela tiver bem pegadinha. Aí eu vou tirar. Está centralizada. Pronto. Agora eu venho com substrato. Vou botando aqui nas laterais. Essas aqui eu vou tirar. Porque tem que fazer a limpeza de raiz. Quando ela tiver já bem recuperada. A gente tira. Eu peço a vocês, meus amigos. Que ainda não são inscritos. No canal. Que está chegando agora. Vá se inscrevendo. Deixando o seu like. Que é muito importante. Para quem quer aprender. Todo vídeo que eu postar. Todo vídeo que eu postar. O YouTube manda para vocês. Aí vocês vão aprender. Quem não sabe ainda. Quem sabe tudo bem. Mas para quem não sabe. Esse aqui é o vídeo certo. Esse vídeo foi feito. Eu estou fazendo para vocês. Que não sabe mudar a rosa do deserto. Olha. Depois eu não vou ajeitando mais. Eu vou arribando essas aqui. Está de ruim jeito. Não, é porque tem que arribar. Esse lado aí. Do substrato. Do vaso. E meter. Por debaixo. Substrato. Para ele não ir para lá. Botou? Aí. Está bom. Vai para botar mais. Para botar mais. Eita César. Tem que. Quando for mudar. Novamente tem que ser um vaso bem grande. Maior. Porque. A média certa. É três dedos ou quatro aqui. E aqui está encostando já. A distância não é? É. Eu sabia que ela estava desse jeito. Bem grandona. Sabia que estava desse jeito. Aí vai rodando para mim ir botando. Mas está bom. Está bom. Está bom, meu filho. Não. Estou dizendo que está bom assim. Porque ela tem muita raiz. Mas agora o vaso tem que ser mais ou menos. É. Mais fácil. Vou ter que comprar para botar aquela outra planta grande que eu tenho ali também. A majestade. Aí vai aproveitar e vai comprar um 10 bem grande. Para botar bem grandona. Tem que ficar dele aqui, ó. Já vou. Deixa eu cavar aqui que eu vou. Aqui, ó. Bate aqui logo. Uhum. E bem aí, ó. É. Soca logo meio mais. Para ela ficar assim, ó. Uhum. Roda aí. Sim, agora que eu venho com a farinha de casca de ovo e a farinha de osso. Aqui eu nem meço, não. Porque eu já tenho a base. Eu só vou pegando assim e vou colocando aqui em redor. Não mata. Você não tenha medo de botar. Vai rodando, sério. Para que é essa casca do ovo. Para que é a casca do ovo. Para a farinha do ovo. É porque ela tem calço. E as plantas adoram calço. Sério, vai engrossar o caldeco também. Por que é que minhas plantas são engralizadas desse jeito? Porque eu adubo. Bem adubadinha. É com farinha de casca de ovo. É com calcário. É com a farinha de osso. Será que ela está firme? Vamos ver. Não, aqui depois eu vou amarrar ela. Não, tá? Aí agora eu vou. Eu quero saber se ela está bem retinha. Está em pézinha, né? É. Tá. Agora é a farinha de osso. Aqui? É. Vou pegar com a colher aqui. Vou botar aqui. Essa aqui é a farinha do osso. É bom para floração, para as flores não rirrasgadas, não abortar botão. As flores ficam com a cor bem viva, não é aquela cor reapaguenta. Sem contar que demora muito tempo para cair. As minhas aqui passam, é mês sem cair. Parece mentira, mas não é mentira. Está bom ela, bota aí. Hum? Aqui ainda vai botar mais? Não. Está bom. Ela está um pouco. Está bem... Onde eu li disso para botar mais? Mais substrato. Para calçar ela, bem aqui. Vê que ela está aí, ó. Uhum. Dá trabalho, dá. Mas eu adoro fazer esse serviço aqui. Quando a gente tira uma rosa do substrato, que ela responde com esse tanto de raiz, é muito gratificante. Eu acho que está boa. Aí, com o tempo, meu pessoal, aí, quando ela estiver bem pegadinha, aí eu venho, tiro essas raízes aqui todinha. Porque não adianta elas ficarem fora, porque vai trazer doença para a planta. Aí, ela vai se alimentar só dessas que estão dentro do substrato. Aí, eu faço a limpeza de raiz, vai ficar bem bonita. Aí, ela vai ficar debaixo do sombrito, na meia sombra. Só vou regar ela com uma semana. Aí, se tiver quebrado alguma raiz, já está tudo cicatrizado. Não tem nenhuma problema. E aí, não vou tirar nem as folhas, porque não precisa. Eu faço desse jeito, aqui só vai botar esses galhos que eu pôdei. Aí, quando tiver com 15 dias de ela replantada, aí eu venho com um pouquinho de esteco de gado e coloco aqui no lado, ao redor dela. Porque só por cima, uma camada não muito grande, muito alta. Fina mesmo, porque se botar muito, estiola o gai, porque tem muito nitrogênio. E é o melhor adubo que tem, o melhor adubo orgânico que tem. Aí, quando tiver com 60 dias de replantada, aí eu vou começar a adubação de manutenção. Faço três adubação de 15 em 15 dias, com 10, 10, 10. É o NPK 10, 10, 10. É 10 de nitrogênio, 10 de fósforo, 10 de potássio. Para aquecer o nitrogênio? Para a planta crescer. Para quem serve o fósforo? Para florir. Para quem serve o potássio? Para fortificar. A planta ficar toda bonita, forte. Ficar toda forte. E aí, quando eu fizer as três adubações de manutenção, que já dá 45 dias, aí no dia que era para ser a adubação do 10, 10, 10, aí eu começo com um forte flor, uma colher de chá, por cima do substrato, a tardezinha, e regar. Toda vez que você aduba, tem que regar. E não pode adubar de manhã, nem com sol quente. Tem que ser só à tarde. E regar depois. Aí você fazendo essa adubação de manutenção, nos intervalos no meio, adubando com farinha de osso, uma colher de sopa da farinha de osso. O 10, 10 também é uma colher de chá. Aí não tem quem segure mais a floração dela. É direto, terminando, nem termina. Antes de terminar, já vem a outra floração. Eu faço isso e digo isso, é porque eu já tenho experiência. Faz tempo que eu curti. Muito tempo não. Mas é desse jeito. Quando eu ensinar a coisa para vocês, não é porque eu vim falar não. É porque eu já fiz. Agora, do rei que ela está aqui, ainda vou colocar um do todo, um lado aqui, o outro do outro lado, e amarra ela, que é para ela ficar bem firme, não ficar se batendo. Porque se ela ficar dançando, um lado e para o outro, no vaso, ela não vai enraizar logo. Por isso que eu faço isso. E aqui está ótimo demais. Foi um sucesso. Deu tudo certo. Deu tudo bom. Aí eu peço para vocês que compartilhem esse vídeo com o pessoal, amigo de vocês, da família. E deixe um comentário, que eu estou respondendo todos os comentários. Essa noite eu li, vi muitos comentários de pessoas novas que estão chegando. Não respondi. Vou responder hoje. E eu adoro responder os comentários. E era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que assistam todos, porque se não assistir todos, não aprendem. Não pule pedaço. E fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.